o preço mais barato de cinta para o autônomo está na casa da cinta e o preço de ruta e contenção mais barato que tem está na casa da cinta a casa da cinta é a única que dá mais moral para o caminheiro autônomo então se você é caminheiro autônomo, está comprando o seu caminhão, está alinhando o seu caminhão venha comprar o teu encirado na casa da cinta é o encirado mais barato do Brasil e a cinta mais barata do Brasil falou e aí 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 já viram né já viram precisa nem eu falar né já que a carga ficou dianteira né é meu Deus isso que eu encostei tudo lá atrás e aí que sofrência e o bem de boa aí meu Deus é bem de boa e tem Tiago e a gente chegar lá descarrega da era e tudo certo Parar ali no posto, passar ali no camarão ali na laguna Dar uma repertório naqueles grampos de mola Não dá problema Tomar um pó, aí tacar por cima de mim rentinhoso Tomar um banho e tomar dois e dar Sofrer nesse litoral Essa carga dianteira, meu Deus Olha aí Litoral Sul Catarinense, beleza Chegando na Floripa, capital do biquíni Chegando aqui no país morto, eu acho Palhaço e Floripa é tudo grudado uma na outra Vou passar ali em Tijucas Pegar um palitozinho E depois vou indo de boa Só desfilando, carro sujo, tava chovendo até agora há pouco Mas o tempo não tá muito agradável Tá bem feio Tá bem feio Agora que eu chegar no Pampa pra abastecer, eu vou ver qual é que vai ser Se o tempo estiver bom, vou passar uma água nas rodas a pau por hora Esse caminhão tá muito sujo, muito, muito, muito Vamos ver o que vai ser a proceder Eu queria mandar um salve e um abraço pro filho aí de uma pessoa que foi muito especial na vida de todo mundo De onde ele tava não tinha tempo ruim, não tinha tristeza, era só risada, só alegria E só fazia o bem, nossa Me ajudou já bastante Já tomemos muita gelada junto Na vez que eu tombei lá na Na livramento Fiquemos na casa dele, ele levou eu e o Lilico ainda Lilico tava junto Levou nós em... pra cortar cabelo, tirar barba Levou nós em um monte de lugar Pra tomar cerveja Nossa senhora, tu é louco Pra nós estar anunciado também era só risada Chega a arrepiar, nossa O eterno Romário Lá de Fazendinha lá Bahia Lá perto de Dão Basílio, ele morava lá Foi um cara muito especial na vida de todo mundo Na Bahia todo mundo gostava dele lá em Fazendinha Lá no Dão Basílio Ele era querido por todo mundo lá Nossa, sem palavras O que ele... o que ele bicha era de verdade Perto dele não tinha tempo ruim Queria mandar um salve aí, um abraço pro filho dele Pro Railan Piazão, novão aí Abraço aí, Railan Nunca desisto dos seus sonhos, Piazão Que... Tempo ruim é só uma fase Tudo é só uma fase Eu já passei por isso E sei o quanto dói Sei o quanto é ruim Perder alguém querido Eu perdi minha mãe também Tinha 14 anos de idade Sei bem como é... Como é perder uma pessoa querida Mas não podemos desistir Tempo pensar Acho que ele tá lá em cima Cuidando de nós E... Tá num lugar Bem melhor, com certeza Deus tá confortando ele lá E ele tá... Tá cuidando de nós lá de cima Tá, Railan? Forte abraço aí pra ti E se cuida e tudo de bom É nóis, doidinho Minha cara regulada no espreio Olha, olha Depois eu que sou noiado O que que tu me disse? Tá claro Depois eu que tô na nóia Lavar o bagulho Lavar o bagulho com chuva Chovendo, moço Olha a tua chaga lá, filho Deixa eu passar um paninho nela Não, é tudo Hã? Puxa, quem que me desce? Tá Ai Ai Vou ver se eu dou uma irmã Apertar a banquete aqui, né? Eita É o esgurrito grau, né? Não é grau, é... É a linha Sei lá, né? Sei lá, sei lá, ai Apertar a banquete aqui Oh, ver Ai que eu acho que eu tenho que ir embora O que é isso que dá pra mim? 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 O que é isso que dá pra mim?